Mulher Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez E dur castigo para não se acostumar E se sol confortién Se gostar dessa vez Todo mundo tem mais Se errar duas vezes Também forts Se errar outra vez Context ele E ficar tão altíssimo Não guardeia Você vive jurando que me ama, dizendo que eu nasci para você E no meu entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Mulher com sentimento não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado Doar deste homem leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não um dia eu posso perder a razão Querida, querida, querida Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Eu não sou brinquedo, meu amor, não me juízo Se for preciso, eu compro uma casa pra você morar Se for preciso, lhe dou de presente o meu coração Eu lhe garanto, vou pôr uma aliança em sua mão Eu lhe garanto, vou pôr uma aliança em sua mão Se for preciso, eu compro uma rede pra lhe balançar Se for preciso, eu compro um carro pra você passear Se for preciso, onde eu for, também vou lhe levar Eu não quero ver esse ar de tristeza em quem pode cantar La 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sorria, pode rir do meu fracasso E dizer que sou palhaço E que não servo pra você Sorria, deste homem que te ama Deste ser que não te engana E sofre sem merecer Sorria Do que a vida lhe oferece A gente tem o que merece Eu tenho pena de você Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler A CIDADE NO BRASIL Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo Não vai amar Seja quem for Porém só deixará a greve Se encontrar um grande amor Meu coração está em greve A CIDADE NO BRASIL Não quer saber mais te amar Já sofreu tantos desenganos E do amor E do amor vai se afastar Ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Vou pôr a CIDADE NO BRASIL Vou pôr a Lúcio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Nosso amor está em greve Nosso amor está em crise Mas eu não vou me entrega Esta fase é passageira E o grande amor não pode se acabar E o grande amor não pode se acabar Por lutar vou conseguir Ao mundo inteiro E o grande amor não pode se acabar Quando o amor está em crise O remédio é não fracassar Nosso amor não pode se acabar Nosso amor está em crise 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 Número não pode se acabar Número e conflagueja Esta inflação de amor Só um amor pode acabar Porque te amo Te adoro Te quero Meu bem Eu espero Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque eu te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Esta inflação de amor Só o amor pode acabar Porque eu te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque eu te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque eu te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Meu filho, meu grande amigo Esta canção eu fiz pra você Para quando eu parti pra bem longe Nos seus momentos de mim Não se esquecer Quantas vezes acalentei meu coro E cantei pra não lhe ver chorar Quantas vezes me zaguei com você Mas meu desejo era lhe educar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fluto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Fui sem querer Fui sem querer, queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver Eu vou sempre te amar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fruto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Fui sem querer, queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver E onde estiver Eu vou sempre te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou, vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou te amar Llamar meu filho Llamar meu filho Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Quando ela foi embora Saiu daqui sorrindo Dizendo eu vou voltar Meu amor não se preocupe Você sabe que lhe amo E não vou lhe abandonar Mas o tempo foi passando E eu aqui sozinho Esperando ela voltar Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu? Já tem outro em meu lugar Por que será? Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Nosso amor era tão lindo Ela tinha meu carinho E uma casa pra morar Sei que não tenho riqueza Mas o tudo em nossa mesa Não deixava lhe faltar De repente foi embora Me dizendo a toda hora Que ia apenas passear Nem sequer me deu notícias Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu? Já tem outro em meu lugar Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri